Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Então gente, estou voltando com mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje eu vim fazer uma finalização no meu cabelo Aproveitar que ele tá curto, ó Vim fazer a fização aqui junto com vocês nesse vídeo Então se vocês querem assistir, vem comigo Meus amores, vim gravar essa finalização aqui pra vocês, tá? Agora que eu cortei o meu cabelo, gente, meu cabelo está curto, entre aspas, né? E olha que eu tirei bastante, então assim, graças a Deus meu cabelo tá com bom crescimento E com o passar do tempo eu vou conseguindo tirar o ENE mais rápido, mais rápido ainda do meu comprimento, gente Que ainda tem bastante ENE, infelizmente Infelizmente tem ENE aqui, né? E é isso, vamos lidando aí com a situação no decorrer do tempo, né? Sem pressão, sem ficar, né? Tem que ter paciência, gente Todo o processo que a gente vai passar no nosso cabelo Seja passar pela transição capilar, seja sair de um corte químico Seja queda, seja quebra, seja transição de químicas Qualquer etapa exige paciência, cuidado e tem que ter tranquilidade Não adianta a gente ficar colocando muito a cabeça nisso E ficar preocupado com isso, estressado com isso Porque não vai adiantar, o cabelo vai crescendo o tempo dele E a gente acaba se estressando à toa Então assim, todo o processo que você estiver passando com o seu cabelo Tente levar da maneira mais tranquila possível Que a gente consegue chegar lá, né, gente? Então vamos lá, ó Pra finalizar, vou usar esse termoprotetor aqui, tá? Que vocês já conhecem Ele já tá no finalzinho E eu já dei um jeito de providenciar outro, gente Vocês não vão acreditar Qual que foi o termoprotetor que eu comprei Talvez na próxima finalização eu já vou usar ele Não tenho certeza que eu tô esperando ele chegar Eu espero que seja ótimo, né? Porque eu tenho boas referências dessa marca Que eu já usei Então vamos ver Quando chegar eu mostro pra vocês Mas então vamos partir pra finalização Daquele jeito que vocês já conhecem, tá? Vou finalizar com fonte de calor Que também é uma coisa que Ainda mais com cabelo curtinho, gente Finalizar, deixar ele bem finalizadinho Bem lisinho Nossa, fica muito top Eu gosto muito Então vou finalizar Porque é a minha preferência E aí eu vou gravando pra vocês O decorrer da finalização E aí eu acelero o vídeo Pra não ficar tão cansativo assim E tão longo o vídeo, tá bom? Então vou dividir o cabelo aqui E já volto com vocês Pra gente começar o processo Tchau Tchau Se inscreva no canal 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 Então ative a notificação Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Me siga também no Instagram Que eu vou procurar ficar mais ativa lá Então vai ter lives lá também, tá? Não vou avisar Vou só abrir live lá Pra conversar com vocês Sobre vários assuntos Tirar dúvidas Então me siga lá no meu Instagram E é isso Beijo e até o que eu vou fazer a notificação, né? E é isso, beijo e até o próximo vídeo E é isso, beijo e até o próximo vídeo Tchau, tchau!